Salve, salve galera, beleza? Alex, Dex na área Bom dia, boa tarde, boa noite Fazendo um videozão aqui pra vocês Encontro de motociclistas aqui na minha cidade Boa Esperança Minas Gerais RF tá solcando Fazer um videozão Hoje é o terceiro dia do evento Muito bacana, muitas motos, muita gente E é nóis, vamos aí O evento está muito bacana Várias motos Várias pessoas de várias cidades E é isso aí Hoje é o terceiro e último dia Várias motociclistas Várias motociclistas E é isso aí No ano então, nasceu uma amizade e até então a gente foi aqui na cidade e depois a gente começou a viajar pelo mundo do motociclismo um dos primeiros eventos que a gente fez foi em Três Pontas depois foi crescendo até a gente formar o nosso grupo onde lógico eles se e não водou de momento um dos anos 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 Valeu, boa esperança! Muito obrigado, até a próxima! Muito obrigado mesmo! Muito obrigado, satisfação! 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 Muito obrigado, satisfação!